Jonas capítulo 3, nós vamos ler o capítulo todo, versos de 1 a 10, Jonas 3 de 1 a 10, chamo sua atenção, para pensarmos sobre o tema, Correndo com Deus. Jonas 3 de 1 a 10, Correndo com Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, era uma cidade muito grande, sendo necessários três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a quarenta dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as forças, deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Deus querido, que o Senhor nos faça nessa manhã aprender como correr com o Senhor. como o Senhor tem precisado de homens e mulheres, de fibra espiritual, nessa conjuntura histórica na qual nos encontramos. Do mais novo ao mais velho que me ouve, que o Senhor nos faça compreender nosso papel. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando Deus quer mudar um cenário, quando Deus quer mudar uma história, eu não sei porquê a gente tem a impressão de que Deus usa um movimento. Na verdade, quando Deus quer agir, Ele levanta uma pessoa, Ele levanta um indivíduo, um homem ou uma mulher. Afinal de contas, um movimento nada mais é do que a aglutinação, o ajuntamento de pessoas que Deus foi individualmente levantando. Quando nós pensamos em transformação e se vinculamos isso a movimentos, nós nos eximimos das responsabilidades porque a gente pensa apenas na massa. Mas, na verdade, a massa é composta de pessoas individuais. Um movimento também pode ser o resultado da ação de uma pessoa que sozinha atuou para impactar. A pessoa que Deus levanta para agir, a pessoa que Deus usa para transformar, geralmente, é uma pessoa solitária. Você sabe disso. Raramente, essa pessoa que Deus levanta encontra, de início, apoio ou vozes favoráveis. Geralmente, ela é uma pessoa que clama no deserto, recebe críticas, é perseguida. Porque a pessoa que Deus levanta para mudar situações, é uma pessoa cuja carreira é carreira solo. Um líder é solitário. Uma pessoa à frente de um movimento é uma pessoa sozinha. A história, ela está cheia de exemplos de pessoas que sozinhas transformaram o mundo. Pessoas que foram solitárias, que clamaram no deserto, mas que conseguiram, ao longo da caminhada, reverberar mudanças e transformações. Pessoas que foram perseverando, ao longo da estrada encontraram aliados, somaram esforços, até que conseguiram transformar e abandonar vidas, ou abençoar melhor vidas e sociedades inteiras. Como é que a gente descreve essas pessoas? Pessoas que transformam, pessoas que impactam. Nós chamamos essas pessoas de heróis. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, infelizmente, a maioria de nós não acredita que uma pessoa sozinha é capaz de transformar situações que, aos nossos olhos, são situações impossíveis. A gente acredita, geralmente, que Deus só muda quando todo mundo se engaja. Sim, é verdade. Mas, esses todos que se engajam, se engajaram, porque um dia, um, sozinho, começou o movimento. Então, estou aqui, nessa manhã, para te dizer que Deus começa grandes transformações, a partir de pessoas sós, sozinhas. Pense, por exemplo, no casamento. Quantos não são os casamentos que, em determinados pontos da vida, da caminhada, chegam numa vertente de impossibilidade, num momento impossível de se prosseguir? E aí, você é o cônjuge que luta sozinho ou sozinha para ver a situação mudar. Você olha para o outro, para o outro cônjuge, e não percebe nele importância. Você não vê o outro buscando mudanças. Você está sozinho. Você começa a observar seus filhos, e você descobre que seus filhos, para se protegerem, eles se blindaram de vocês, eles se isolaram dos pais. E aí, a situação vai se deteriorando. A pergunta é, seria possível para uma pessoa sozinha salvar um casamento? Geralmente, a gente pensa que não. Mas a Bíblia e a história está repleta de testemunho que diz, sim, pela graça de Deus, uma pessoa só muda situações inteiras. Tem um especialista no trabalho com casais, um médico americano chamado Ed Witt. Ele escreveu um livro pequeno, 72 páginas, um livro muito interessante, de enorme encorajamento. Ele foi publicado no Brasil no final dos anos 90, lançado pela editora Mundo Cristão. O livro está fora de edição, mas o título é, Como Salvar Sozinho o Seu Casamento. Muito sugestivo o título. O Dr. Witt aponta que é possível salvar um casamento, quando apenas um dos dois faz o seguinte, aprende os princípios bíblicos do amor e no poder do Espírito, coloca-os de forma consistente, perseverante, perseverante, em prática. Então, Ed Witt vai dizer que o trabalho é penoso, é árduo, mas é sim possível uma pessoa sozinha salvar um casamento, por exemplo. Sozinhos nós podemos fazer muita coisa em todas as áreas da vida. O que a gente não pode é se intimidar, é se desencorajar. Pense no Brasil que estamos vivendo, por exemplo. O que uma pessoa sozinha seria capaz de fazer para mudar o Brasil? Vamos olhar para a vida de Jonas e vamos ver, e vamos aprender com o sucesso desse homem só. A gente já viu que Jonas recebeu um chamado de Deus. Capítulo 1, versículo 1. Só que ele correu de Deus. Ele não quis ser o homem só nas mãos de Deus, para mudar a situação de Nínive. Quando ele correu de Deus, ele sofreu até que ele teve que correr para Deus, voltar-se para Deus. Jonas 1, Jonas 2. E aqui no capítulo 3, Jonas 3, a gente vê Jonas correndo com Deus. Ele é solitário e a gente consegue aprender o que uma pessoa sozinha pode fazer. O que aconteceu em Nínive, como resultado do trabalho de Jonas, foi nada menos do que o maior avivamento da história. O maior avivamento da história nunca aconteceu em Israel, nunca aconteceu nos períodos depois da reforma protestante. O maior avivamento da história aconteceu na cidade de Nínive. Mudanças estruturais profundas, atingiram do menor ao rei. Homens e animais, inclusive, por causa do decreto do rei. E tudo começou com uma pessoa solitária. Começou com Jonas, um homem que se arrependeu de ter corrido de Deus. Um homem que corre para Deus e que então passa a correr com Deus. Jonas, no capítulo 3 do seu livro, nos ensina que pode muito uma pessoa que corre com Deus. Uma pessoa que corre com Deus pode ser a chave, por exemplo, para um avivamento na casa dela, no casamento dela, na igreja dela, nos ambientes onde ela convive, no país dela. Algumas pessoas, de repente, por exemplo, começam a olhar ao redor, no local onde elas trabalham. E aí elas ficam intimidadas. Por quê? Porque elas constatam tanta impiedade. A gente, por exemplo, ouve um professor, como na quinta-feira, na quarta-feira, aqui no culto de oração, falando como ele se sente impotente olhando para os seus alunos e a vida perdida e promíscua que os alunos vêm vivendo. E ele sozinho para tentar criar um movimento em favor de ver esses jovens salvos. Então você olha ao redor e vê tanta impiedade. Sem saber o que você pode fazer, afinal você é sozinho ou sozinha nesse escritório, nessa empresa, nessa indústria. O que um cristão ou uma cristã poderia fazer sozinho em tal situação? E Jonas nos ensina que é preciso correr com Deus. Pense agora comigo nos adolescentes e nos jovens cristãos que estão cursando, nesse momento, o ensino médio. Cursinhos pré-vestibulares, universidades, esse país afora. E pense, por exemplo, na forma como eles têm sofrido. Nossos jovens irmãos, nossos adolescentes estão sendo esmagados de todos os lados. Eles são bombardeados todos os dias, pela maioria. São tentações, são sugestões. Sensualidade na flor da pele, hormônio borbulhando no corpo. Malandragem, mal-caratismo, drogas, bebidas. É tanta coisa esmagando esses jovens e adolescentes, que eles, de repente, sozinhos, lá onde estão estudando, começam a se ver flertando com a possibilidade de cederem. E ficam pensando, eu estou sozinho, estou sozinho, como é que eu posso sobreviver? Como é que eu vou influenciar, sendo eu um só, uma só? E aí Jonas diria, é preciso correr com Deus. Então a gente olha para o exemplo de Jonas e a gente vê como que ele, sozinho, correndo com Deus, conseguiu fazer tanto, promover o maior avivamento da história. Existem duas verdades fundamentais, que se você quiser influenciar, transformar, mudar, salvar, sozinho, uma realidade na qual você se encontra, diante dela. Duas coisas que você precisa aprender com Jonas. A primeira delas é corrigir seus caminhos. E a segunda é conferir a ação de Deus, porque quem corre com Deus, deve, em primeiro lugar, fazer sua parte, e, em segundo lugar, crer na ação de Deus. A igreja evangélica brasileira tem se gabado do seu número crescente de adeptos. Mas eu não sei se você já notou, que na mesma proporção em que aumentam os adeptos, diminui a influência da igreja. Porque, ao meu ver, a igreja não está corrigindo os seus caminhos. E quem não corrige os seus caminhos, não pode dizer que está correndo com Deus. Nós olhamos para a vida de Jonas e a gente vê, em primeiro lugar, que ele corrigiu os caminhos dele. Jonas tinha o privilégio de ser profeta de Deus. A gente lê, por exemplo, em Amós, no capítulo 3, versículos 7 e 8, o seguinte. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Tudo o que Deus fazia, ele fazia anunciando antes, através dos profetas. Amós 3, versículo 8, diz que o leão rugiu. Jonas, no entanto, quando recebe esse chamado de Deus para profetizar a Nínive, ele corre dessa sua condição, abençoada de ser profeta, ele corre, ele cai, até que ele passa pelo pior momento e volta-se para Deus. Agora ele está disposto a correr com Deus. O que que ele deveria fazer? A primeira coisa, ele deveria corrigir os caminhos dele. Como que ele poderia corrigir os caminhos dele? É a pergunta que a gente tem que responder. Porque veja bem, quando você se sente convicto ou convicta de que tem que mudar uma situação, a primeira pergunta que você deve fazer não é, quem mais vai se juntar a mim? A primeira pergunta é, estão os meus caminhos corretos diante de Deus? Estão os meus caminhos corretos diante de Deus? A primeira coisa que Jonas faz para corrigir os caminhos dele, Jonas se agarra à oportunidade. Olha o que diz Jonas 1, verso 10. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Capítulo 2, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Então o que nós temos aqui é Deus dando a Jonas uma oportunidade. A graça de Deus sendo manifestada de forma abundante na vida de Jonas. Agora de duas maneiras essa graça se manifestou. A primeira foi através do livramento milagroso. Jonas 1, verso 10. O grande peixe engoliu Jonas e vomitou Jonas de volta nas praias de Jope. São e salvo, intacto. Esse foi o grande livramento de Deus. Só que, e é isso que a gente precisa se lembrar, quando Deus nos dá uma segunda oportunidade, Ele não nos dá apenas um livramento. Deus, quando dá um livramento, esse livramento vem acompanhado de uma palavra. Aí vem o capítulo 2, verso 1. A palavra de Deus veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. A oportunidade de Jonas não era apenas a de ele, são e salvo agora, recomeçar a vida dele. Não era só isso. A oportunidade não era pra Jonas seguir vivendo de qualquer jeito, desnorteado, ou fazendo o que desse na cabeça dele, seguindo o coração dele. Não. Jonas deveria reavaliar a rebeldia dele, rever os caminhos dele, refazer a história dele, de acordo com a palavra de Deus, que pela segunda vez veio a ele. Irmãos, todo o livramento divino, toda a segunda chance de Deus, vem acompanhado com a oportunidade para se ouvir, crer e obedecer a palavra de Deus. É uma pena, porque a maioria das pessoas que recebem livramento de Deus, não pensam assim. Geralmente, quem recebe livramento de Deus, seguem as suas vidas, sem se atentarem para o que Deus está dizendo na segunda vez. A palavra de Deus que vem pela segunda vez, tem que ser observada, tem que ser compreendida, por aqueles que recebem os livramentos de Deus. Aí, a pessoa que não considera a palavra de Deus, vai seguindo a vida com aquele sentimento vazio de gratidão. Olha, Deus me fez nascer de novo, viu? Fui livre, olha, foi uma libertação daquele acidente. Olha, Deus me levantou daquele hospital. Aí, fica com esse sentimento vago de gratidão, de religiosidade e só. Quando, na verdade, esse livramento sempre vem acompanhado de uma palavra de Deus para nós. É mais ou menos assim. Você recebe um livramento de Deus. E aí, vem a palavra de Deus em seguida dizendo, faça o seguinte. Por exemplo, talvez você tivesse anteriormente negado o Evangelho de Cristo. Você vinha negando o Evangelho, mas agora Deus colocou diante de você a pregação da cruz. O arrependimento. É a palavra de Deus que vem na segunda vez. Só que agora ela chega a você que está com o coração amolecido pela tormenta. Sensibilizado pelo livramento de Deus. E aí, agora você presta atenção na mensagem que na primeira vez você não quis ouvir. Mas agora ela vem e diz, arrependa-se e creia. E aí você crê. Então veja que Deus não te deu só um livramento. Deus amoleceu o seu coração com o livramento para você ouvir a mensagem da cruz que outrora você negava. Ou talvez você tivesse desprezado a Bíblia na sua vida. Mas agora o Senhor coloca de novo a Bíblia diante de você. Como assim a palavra de Deus venha a você pela segunda vez. Mas agora com o coração amolecido, com o coração sensibilizado pelo livramento de Deus. Você presta atenção e diz, não, agora tudo o que eu fizer, tudo o que eu disser, terá que ser pautado pelo que diz a Bíblia. Ou talvez você tivesse insistido num caminho contrário à vontade de Deus, ao ensino bíblico. Aí você caiu, você se arrebentou e vem o livramento de Deus. Só que o livramento de Deus vem com a palavra de Deus dizendo, faça agora aquilo que outrora você se negou a fazer. Então, irmãos, quem corre com Deus, corrige seus caminhos. Quem corre com Deus, agarra-se a oportunidade de ouvir, de crer e de praticar a palavra de Deus. Essa pessoa ouve a instrução. Essa pessoa recebe no coração a instrução. Essa pessoa coloca em prática a instrução de Deus. É isso que significa agarrar a oportunidade. É você entrar de cabeça, coração e comportamento. Correção de caminhos significa você entender que a oportunidade foi o livramento seguido da palavra de Deus. Pena, porque muita gente recebe livramento, mas continua sem querer ouvir Deus. Deus tem dado livramento para os evangélicos no Brasil e pena que a gente observa que eles continuam caindo nos mesmos pecados. Não ouvem mais a Deus. Aí eles estão ouvindo a cultura. Aí eles estão ouvindo as circunstâncias. Eles estão dizendo, não, o mundo tem evoluído. A Bíblia precisa se adaptar ao mundo. Não é o mundo, a Bíblia. Deus tem dado livramento após livramento para o povo dele nessa nação. E em vez de corrigirmos nossos caminhos ouvindo a Bíblia, a gente continua ouvindo o que a gente acha. O que o outro diz. O que a sociedade impõe. Isso é catastrófico. Mas a segunda coisa para corrigir o caminho. Jonas aceita a obrigação dele. Jonas, ele corrige o caminho dele, agarrando a oportunidade. E ele, em segundo lugar, ele corrige o caminho dele, aceitando a obrigação dele. Leia comigo Jonas, capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário os três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Irmãos, você consegue perceber que Jonas tinha uma obrigação? A obrigação de Jonas era a mesma obrigação antes e depois do grande livramento de Deus. Porque antes do livramento, lá no início, a palavra que Deus deu a Jonas foi a mesma palavra que Deus deu a Jonas agora, depois do livramento. E qual era a palavra? Pregar à grande cidade de Nínive. Só que tem uma diferença. Em Jonas 1, versículo 2, Deus disse, pregue contra Nínive. E em Jonas 3, versículo 2, Deus diz, proclame contra Nínive. Por que que há essa mudança de termos? E essa mudança de termos, ela é observada na versão Almeida, revista e atualizada. Por que que há essa mudança de termos? Não é que Deus tivesse mudado de ideia. Jonas ainda deveria começar com a mesma mensagem de julgamento, denunciando o pecado do povo. Só que agora Jonas iria falar da experiência dele com Deus dentro do grande peixe. É como se a vida de Jonas também proclamasse graça e perdão para quem se arrepende. Jonas estava agora munido, não só de voz, mas de vida. Jonas tinha graça e verdade para proclamar, mas Jonas também tinha exemplo de vida para proclamar. Olha, eu fui rebelde, eu fugi. Deus me tragou no grande peixe, Deus me pôs de volta em terra firme, para eu agora arrependido fazer o que ele espera de mim. Era isso que Jonas tinha que pregar. Essa era a obrigação dele. O tema de Jonas deveria ser graça e verdade. Graça que salva, graça que perdoa, graça que restaura, sob pena de juízo e condenação para quem não se rende a essa graça. Só que Jonas, irmãos, quando a gente lê o conteúdo do sermão dele, quando a gente observa a atitude dele no capítulo 4, que se Deus permitindo, a gente vai ver logo adiante. A gente parece que percebe que Jonas obedeceu, mas obedeceu com reservas. Porque Jonas foi até Nínive só para pregar juízo e condenação. Você não escuta no sermão de Jonas, nenhuma palavra de graça. Não havia nada de graça na vida e na voz de Jonas. Olha o versículo 4, que é o sermão de Jonas, no livro inteiro, se resume no versículo 4. Jonas entrou na cidade, percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ponto. Só juízo. Cadê a graça, Jonas? Cadê a graça que você recebeu, você é o fujão? Jonas cumpre de forma desgraçada a obrigação dele. Ou seja, a vontade, a vida, a voz de Jonas estão desprovidas de graça. E a gente observa isso na postura de Jonas logo adiante. Leia o versículo 10 agora, Jonas 3, 10. Tendo em vista o que os ninivitas fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Sabe o que Jonas fez? Você acha que ele deu um glória a Deus? Você acha que ele deu um aleluia? Olha o que ele fez, capítulo 4, verso 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu. Jonas ficou com ira de Deus. Mas olha só, mesmo assim, Deus despejou graça sobre graça na cidade de Nínive. E eu tenho pra mim o seguinte, preste bastante atenção nisso. Sabe por que que Deus faz questão de registrar esse pecadinho de Jonas? Jonas, é encorajamento. Serve de encorajamento pra nós. Serve de encorajamento essa atitude de adolescente aborrecido de Jonas. Essa atitude serve pra aqueles que tentam recorrer com Deus, mas estão sozinhos, sem apoio humano. Como? Porque mesmo emburrado, mesmo sem graça, quando Jonas obedece a Deus, ele viu que Deus transforma pecadores penitentes. É como se Deus dissesse pra mim e pra você o seguinte, você quer lutar pela transformação de algo? Corra com Deus, porque apesar de você, Deus age. Oh, irmãos, isso é graça pra nós. A atitude desgraçada de Jonas é uma atitude que serve de exemplo de graça pra nós. Quando Deus quer mudar algo, apesar de quem somos, Deus faz. Quem é que se converteria com um sermão desse? Deus vai destruir vocês em 40 dias. Em nome de Jesus, amém. Mas Deus salvou. Mas Deus impactou o coração dessa gente, como nós lemos. E a gente viu essa gente arrependida, mudando seus maus caminhos, jejuando, orando, buscando. Jonas sabia que Deus é Deus de graça. Por isso que da primeira vez ele fugiu, ele correu. Ele diz no capítulo 4, verso 2. Jonas orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir pra Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo. Muito paciente, cheio de amor. E que prometes castigar, mas depois te arrependes. Eu não gosto do Senhor quando o Senhor se arrepende de punir aqueles de quem eu não gosto. Ô Jonas, que desaforo é esse, rapaz? Mas Deus registra isso. Deus registra isso pra dizer a você e a mim que estamos sozinhos, diante de uma situação impossível pra nós mudar uma realidade inteira. Mudar um casamento, mudar um filho, mudar um contexto de trabalho, mudar um país como o nosso. Sozinhos, Deus vem e diz, olha, mesmo com seus erros, se você agarrar sua oportunidade, e se você cumprir sua obrigação, eu faço a minha vontade prevalecer. Mas também há encorajamento pelo tamanho da cidade de Nínive. Porque além dessa ação graciosa de Deus, apesar da postura de Jonas, Jonas, emburrado, irado, com raiva de Deus, prega o pior sermão da vida dele, escurraça com os ninivitas, aí ele senta, cruza os braços, e ele vê Deus derramando graça. Aí Deus está dizendo, eu vou agir apesar de você. Mas o segundo encorajamento, a segunda fonte de encorajamento, é o tamanho da cidade de Nínive. Você notou que no capítulo 1 e no capítulo 3, o profeta fala da grande cidade de Nínive. Essa grande cidade de Nínive, de repente está curvada diante de Deus, em contrição, em arrependimento. E por que que Nínive era tão grande assim? Como que Nínive era tão grande assim? Deus faz questão de mostrar essa grandeza, curvada diante dele, para dizer para nós que não existe problema tão grande, que Deus não possa transformar, quando um homem e uma mulher se dispõem nas mãos dele. Que tamanho era Nínive? Nínive, irmãos, foi fundada pelo tataraneto de Noé. Sabia disso? Se você ler Gênesis 10, de 9 a 12, você vai descobrir que Nínive foi fundada pelo tataraneto de Noé. Nimrod é o nome dele. E a Bíblia fala que Nimrod foi o primeiro homem poderoso na terra. O primeiro chefe de facção. O primeiro PCC. O primeiro mala da história. O primeiro déspota. O primeiro Hitler. E ele sai fundando os piores impérios que atormentou Israel. Então, Nínive era grande pela história. Nínive era grande pelo tamanho. Calcula-se que nos dias de Jonas, Nínive teria entre 600 mil e 1 milhão de habitantes. Já naquele tempo. Nínive era grande pelo tamanho. Nínive era grande pela influência. Era a capital do poderoso império assírio. E Nínive era grande pelos pecados. A cidade era reconhecida mundialmente pela crueldade, pela perversidade, pela promiscuidade. Mas ainda assim, sozinho, Jonas viu essa cidade parruda, petulante, poderosa e promíscua. Se curvar diante de Deus, arrependida, vestindo de pano de saco. Então, é mais ou menos assim. Uma superpotência versus um profeta solitário. É isso que Deus quer mostrar. É como se fosse o campeão atual do UFC, lutando com Mike Tyson. Ou Maguila. Você nem lembra de Maguila, né? Jonas. Quem era Jonas? Sozinho, diante dessa superpotência. Mas Deus está dizendo para nós, como encorajamento, o seguinte. Não interessa quão parrudo esse é o problema. Quão petulante é o problema. Poderoso, promíscua a situação. Se você corre com Deus, se você atenta-se para a sua obrigação, Deus faz a vontade dele acontecer. Jonas, quando recebeu a segunda chance, quando ele recebe a palavra do Senhor pela segunda vez, Jonas corrige o caminho dele. Como que ele corrige? Ele agarra a oportunidade. E ele aceita a obrigação. Ele ouve e ele obedece. Obedece com relutância. Mas isso é para Deus ensinar para nós, que apesar dos nossos erros, ele age. Irmão, isso não te encoraja? Me encoraja de um tanto. Porque eu estou aprendendo o seguinte. Não importa o tamanho do problema. Não importa se é a grande cidade de Nínive. Não importa a que ponto o seu casamento chegou. Não importa em que situação você esteja. E não importa as suas falhas, seus erros, seus resmungos, seus sentimentos. Não. Se você está seguindo o que Deus diz, Ele derrama a graça. Então, eu estou aqui para te dizer nessa manhã que você não pode se intimidar diante das situações aparentemente impossíveis. Corra com Deus. Corrige os seus caminhos. Corra com Deus. E para terminar de forma bem rápida, confira a ação de Deus. Jonas corrigiu o caminho e agora restava a ele apenas conferir a ação de Deus. E aí a gente lê dos versículos 5 a 10, que nós não vamos ler hoje, se Deus permitir, domingo que vem, nós vamos estudá-los mais profundamente. O que Jonas enxerga é uma nação petulante, poderosa, promíscua, pecadora, uma nação convertida. Irmãos, se Nínive se converteu, seu cônjuge pode se converter, se é o seu caso. Seu filho, seus pais, seu amigo mais íntimo. o Brasil pode se converter. Jonas assistiu a isso. Então, eu não sei qual é o seu estado nessa manhã. Pode ser que você esteja diante de um problema do tamanho de Nínive. Pior ainda, pode ser que você esteja se vendo sozinho ou sozinha lutando. Lutando para salvar casamento, filho, mudar a vida daqueles que você ama. O problema é grande. Você está só. E o pior, você sabe que você é falho e pecador. Você sabe que na caminhada, você também errou. O que Deus quer que a gente sinta nessa manhã é que quem corre com Deus, tendo corrigido os seus caminhos, poderá conferir a graça transformadora de Deus na vida dele. no casamento dele, na família dele, na história dele, na igreja dele, no país dele. Como a gente viu, irmãos, Deus deseja de nós que nós agarremos a oportunidade. Agradecendo o livramento, mas ouvindo a voz de Deus. E a gente deve aceitar a obrigação, anunciar graça e verdade. Para concluir, abra sua Bíblia em João 14. João 14, de 12 a 14. Eu quero dizer para você que o mundo ainda está por ver o que uma pessoa sozinha, correndo com Deus, é capaz de fazer. O próprio Jesus disse isso. Jesus disse assim, João 14, 12, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, ou seja, eu vou enviar o meu Espírito. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei? Em outras palavras, obras maiores, aquele que está entregue nas mãos de Deus, pelo poder do Espírito, para a glória de Jesus Cristo, poderá fazer. Você tem que crer no Senhor, recebê-lo em sua vida, corrigir seus caminhos à luz do que a palavra diz, e perseverar. Feche seus olhos, deixe-me orar com você nesta manhã. Lembre-se, o mundo ainda está por ver o que uma pessoa sozinha, correndo com Deus, é capaz de fazer acontecer. Então, nesta manhã, creia em Cristo, corra com Deus, peça a ajuda do Espírito do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, que o Senhor nos abençoe com graça. que o Senhor nos encoraje diante de situações tão grandes quanto a grande cidade de Nínive. Que mesmo sozinhos como Jonas estava, que mesmo pecadores como Jonas foi, o Senhor é poderoso para fazer muito além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. coisas ainda maiores do que estas, o Senhor prometeu que faríamos se crescemos e buscássemos o poder do Espírito. Que o Senhor, em nome de Jesus, faça-nos perseverar naquilo que o Senhor nos colocou para fazer. Que nós possamos, ó Deus, agarrar a oportunidade, que nós possamos aceitar a nossa obrigação e que Jesus seja glorificado em nossos atos. É no nome dele que oramos agradecidos. Amém.